Oh, Moa e Santa. Oh, Moa e Santa, Santa Maria, Lose de Life, Marafa Fucker. Eu não jogo um caralho Eu não jogo um caralho Como é que é? Oh, cabrão! Oh, filho da puta! Mamados! Obrigado, mano. És lindo, caralho. A Valéria é linda. Pago-te um filho da... Ganha-me mesmo. Ganha-me maluco, mano. Este gajo é que faz IRL, mano. Se há gajo que faz IRL é o mamado. Não é mais ninguém em Portugal. Este gajo arrisca-se a levar na boca todos os dias, mano. Vou tirar daqui o Nuno Moura, já me está a dar triga. Este gajo é que se arrisca, mano. What the fuck? Eu tenho ganda de choco. Agora estou a dar. Como é que não estás... Espera, nós estamos na mesma equipa. Deixei uma sword? Não, deixei no meu nock. Eu não estou aí, mano. Eu sei. Toma essa foto mesmo. Eu tenho medo de kit e um... É, está volto a trap! Opa! Não! 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 Eu acho que euopei. Eu acho que elas estão no meio. Você percebe? Vamos lá! É, está tudo mais clear. Air clear. Estou em frente? Plante. Yep. A arm has been planted. I'm throwing a flashback. É assim que você entra no pé? Shazoo! Sabes o que é que eu fiz a eles? 300 mil euros, sabes? Foi isso que eu fiz a eles. Siiii! O facto de um rapaz querer lhe estrear a verdadeira peida, vamos dizer assim, não é? Não, não é nada. Ora bem, e ela aproveita-se do facto para ganhar umas graus, que era uma teza do caralho. Não tinha onde que ir morta. Não tinha onde que ir morta. E de repente vê a possibilidade, olha, espera lá. É agora que eu vou comprar uma quinta. Dizem aí já, não é? Exatamente. E enquanto está a fazer contas, compra ou não compra à quinta, bem ele por trás e três na peida! O resto da conversa, portanto, ele fez aquilo que provavelmente 95% de portugueses machos fariam. É falha para aí. Bem, agora vamos lá ver onde é que isto vai passar, mas está-se bem. Seguia até lá dentro, entrei na casa de banho, saquei da picha para fora, ela olhou com desdenho, eu disse chupa aqui ao porco, que virou o cu para mim. Ela disse que não, mas eu disse que sim. Eu fui ao cu, 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 eu Caguei vestias de roupa Tinha que apanhar o jato Mas antes de eu bazar Ela assinou o contrato To O Zé To, o que é que se andas a fazer? Estou a dar beijinhos ao G Na boca Vai ali a policia Ela deve estar Ela anda a roubar putos Mas já te roubou o coração Roubou-me o cu Já não é mal Por acaso apanhei o chino Aposto que me vai calhar aqui um grande lanche adorado Estou a me aflada Nesta stream só se fala de tomates Já que na stream do Moraes são inexistentes Associação Exitiu Lá Moraes O que é que é que se faz? O que é que é que faz um bote? Dizem Que filha nenhuma Quais são as frases? Bom, posso dar um peito, agora saia, se não vai ser a garante, escutas que você vê. Bom, posso dar um peito, agora saia, se não vai ser a garante, escutas que você vê. Pessoal, vocês, não sei se já vos aconteceu, fui ao Lidl comprar água e eu normalmente compro sempre garrafões. E então, o que é que eu comprei? Normalmente os garrafões vêm em 6, estão a ver? Ou em 3, assim com o plástico à volta. E não é que eu fui, tipo, trago sempre 12, 4 vezes 3, estão a ver? E quando fui tirar, estava um garrafão de água do Luzu no meio dos outros garrafões, que eu compro aquela água barata do Lidl, mas por acaso é boa. que é, vou dizer aqui o nome, peraí, é água naturis, não é boa? Não é boa, é boa? É, pronto, ok. Enfim, uma garrafão de água do Luzu lá no meio. Tem a nal no início. E isso é óbvio que o pessoal da Twitch vai pegar. Alô? Tipo, uma Ana Isabel, eu sou-te sincero, uma Ana Isabel, que se chama Ana Isabel, já deve ter percebido que, tipo, o nick, o nome, se se pegar e se escrever Ana Isabel com o A maiúsculo e com o I maiúsculo pegado, vai dizer a nal no início, não é? Porquê? Porque tens esse nome desde que nasceste. Logo, há um pressuposto de que, se calhar, não é boa ideia na Twitch meter Ana Isabel, tipo, com o L, com o... Pá! Não faz sentido, não é? Eu percebo que o I seja igual, ou não sei o quê. Eu percebo, e que noutras fontes possa não ser, ou... Mas alô, tens que arranjar outro nick. Eu publiquei no meu Instagram, mal acabei a live, por isso não faz sentido dizeres isso. Sim, eu percebo. Mas faz sentido teres publicado. Peraí, peraí. É uma da estúpida, é uma da creepy. Eu não queria ser tão autista, impacta-me mesmo. Epá, desculpa-me. Muito obrigado pelo... O meu canal sobrevive porque autismo, logo autismo. Efetivamente é isso. Pior, não foi termos picado. Desde as três horas até às sete, eu jogava zombis. O pior, não foi eu não saber as cenas, o Arga estarmos a ajudar, e estamos a um passo no fim. Não! O pior, não foi o Kraft. Ficar com danos permanentes na bexiga. Provavelmente a pista dele já nem levanta como deve ser. Aquilo agora parece um anzolo. Quando for foder, quando tirar, traz a gaija. O pior nem foi isso. Entendes? O pior não foi isso. O pior foi eu estar a fazer o jogo. Faz aquele break. Aparece. Error. Os meus olhos em pânico, à procura de reconforto. Olho para o lado direito, para o chat. E está-se tudo a rir. Era um velhote que jogava Liga das Lendas. Uma era que ele conseguia ganhar jogos. Talvez o maior streamer de Liga das Lendas. Até ter que o gelo no meio dos dedos. Falta-me um slot, dudes. Não acertava o Hulk durante vários meses. Mais algum sub quer vir. É o Porto Velho que só traz tristeza para Portugal. Ou impacte. Volta, Valol. Porque jogas todos os jogos muito mal. Ou impacte. Volta, Valol. É para ter merda. Vamos ver, gente. Só teve. Bora lá, palavras na casa. Palavras na casa para um gajo começar a rimar. Quem é subscritor pode pôr a mão no ar. Estou a improvisar, a entrar, só a rimar. A rimar com ar, parece que nem está a puxar. O gajo puxa até a voz ficar rouca. A minha rima é do amigo imaginário para ter a rouca. Até a rouca gera fica louca. Por mais que eu rime tanto, sabe sempre, sempre, sempre a rima é pouca. Eu tenho milapidinha na geologia. Está marcado em todo lado, já é geografia. Não é pornografia, tu comes todo dia. Quem te dera, porque no fundo sabes o quão bem sabia. O improviso mesmo desde que era um menino. Não tinha um periscópio aqui no meu submarino. Toma esta rima porque está a andar de chinelo. Eu sou da rima, mas eu sou o prince em um castelo. Como o Viana, vou aí qualquer dia da semana. Vou sozinho, em casa deixo a drama. Aliás, outro programa, outro tipo de panorama. Tirar o F da fama, ficar apenas com quem ama. Eu estou na rima, mesmo a quebrar a racha. Eu quebro tudo, mas só entro na tua fachacha. Minha rima nunca mais despacha, nunca está a gasta. Sabes como é? Trago rimas na minha pasta, na mochila. Nossa, vou pegar no sangue, vou fazer arruas, arruas com aquela coisa que se usa com o sangue que eu nem mesmo nome. Já sei, arruas de cabidela com o sangue da cabra. Enquanto no Ferrari, lá vou acelerar. É sempre a andar. Estás-te a passar. Estou a rimar com ar. Agora vai-te foder. Vai-me chupar. Eu paguei tantas palavras para acabar com ar. Foi-me pescar o foder. Mandei aqui um nó. Ui, tem aqui mais. F***! F***! O físico-química no sétimo ano é fácil. Apá, está bem, mas isso é o que diz o gajo do nono ano que não consegue passar os testes. Não é? Eu também tinha esses amigos, pá. Sabes que eu também já tive a tua idade. Eu tenho boa memória. Lembro-me perfeitamente. Os gajos mais burros da minha turma. Eram os gajos que se viravam para os putos do sétimo ano e diziam O quê? Vais ter teste de quê? Ai, vou ter teste de matemática de sétimo ano. Matemática de sétimo ano? Ó puto, vai, mas é a jogar à bola e o caralho. Quem dizia isso? Eram os gajos mais burros da minha turma. Esse sétimo ano, ó, quando chegares ao décimo vais ver. Eu ficava a olhar para os gajos. Estás burro como a puta que te pariu, mano. Mas porquê? Pergunta à puta que te pariu, mano. Eu não sou tua mãe para te estar a explicar essa merda. Foda-se, mano. Tu tens a noção do que estás a dizer, caralho. Não é? Foda-se, mano. É normal, não é? O puto está a aprender do sétimo ano. É o mesmo que estás à... Está ali um gajos. Oh, meu Deus. Vamos para esta casita. O gajos estava atrás de nós. Ainda está atrás de nós. Oh, meu Deus! Oh! Oh! Oh, oh! Oh, crass! Da um clip nesta merda, por favor. Oh, Deloitte. Explora-se derrubando-se. É ó, você não. Oh, Deloitte. Dança. É lá! I'm behind a zombies, mano! Yeah. Deloitte. Ah, eu! Eu dei umRadio. E loja... No novo Sonic. Estava todos a danção. Estava-se todo. Haha, magic. 원ais. Mantavam todos os zumbis é da Samman Tô com muita garota Tô com muita garota E o que ela faz com o poder? Mas não é? Tô com muita garota Quanto até agora? Bastante giro Espera aí Esta é a garota dos influencers Ah pá, eles são todos iguais Bastante giro Eu recebi. Já estás nesse nível. Já estou nesse nível. Tem toda a gente a ver com seu pé hoje com... com balões. Não é um gás, puto. Não é um gás, puto. Tá aí o tchau. Que timing. Que timing. Pra quem não sabe já vai aprender. Agora... Olá, filhos da puta! Fic de puta és tu! Fic de puta és tu, ô cabrão! Olá, filhos da puta... Fic de puta és tu, ô cabrão. Cabrão, teu pai, ô panleiro! Fic de puta és tu, ô cabrão! Olha isso, fala nos coos, ô gordo! Com o que que faz com o senhor? Seis letras, adivinha! Seis letras! Faz os trocinhas! Seis letras! Vamos jogar a forca! Morais! Morais! Os garros estavam lá atrás! Oh! Estão aqui à frente! 100! Já os vi! Vamos meter flashes! Um está surdo! Um está bom e é surdo! Estão na merda! Onde está o outro? Está lá o meu decidir! Está foda! Mas vamos embora! Caralho! Fizemos ainda bons quilos! Odessa! Foram quantas na tela? Uma hora de loop deste é meu! Estão em mim! Não estou em mim! O meu mundo vai de zero! Sei tipo um Ferrari! Procuro o caralho! Que ta foda! Que não está aqui! Estão em mim! Oh! É igual assim! É! É... É aqueles gajos que estão sempre para desgraçar! Mano! Foda-se! Um caralho! Mas um gajo... É mais quando um gajo é puta é aquela cena da curiosidade! Ah! Cona da mãe! Caralho! É tudo para foda-se É tudo filhos do jepeto É tudo a equivocar ali Tudo a equivocar Tudo ali a evocar o Pinóquio Levantas ou não levantas Tudo ali a esgaçar Com os documentários da Erika Fontes Ali a bombear no segundo monitor Até dão aquela da maçaroca Fazer o truco da maçaroca Que parece pela esticina Filha da puta Ah caralho Quando um gajo é este chaval Está bem Aquela merda É que um gajo chegava Tu chegavas às aulas de EVT Ah vamos Batente aqui a chamão É mais do que suficiente para o meu coração Sempre disse isto Não inventei agora Mas todos conseguimos Está a proferir Aquelas palavras sagradas Mulhadas em De vinha de alho Eu como E é bom E não preciso de ir ao talho Para comprar O homem Tatua trinta Mais trinta Senta Mama Sabes como é Aqui o homem Não cheirar chulé Porque ele lava Os pés E são bem lavados Não é como aqueles sem abrigo Caldão todos Trocados O smoking pad Para rimar como neste tom Sabes como é Levas dinheiro Esse bumbum Ou então tu vais dar A rapariga Pela qual te estás a apaixonar Ah pois Não te preocupes Que a menina Tu Dás-lhe Logo Capelinha A grita daquela gosta Só tens de ter confiança Não estarmos em conas E falo-lhe logo Aquela pança Uuuuuh Yes up Panaleiro Tende piadade de nós Somos o teu povo pecador Poupa estas vidas Dos admins cabrões Que devia vir um sapo E trincar-lhe os colhões Foda-se mano Puta que me pariu Como é que é possível E que viemos aqui Mais um E ao babado Babanas nalgas E ao babado Babanas nalgas Babanas nalgas Tiro-lí Babanas nalgas Tiro-lí Babanas nalgas Tiro-lí Babanas nalgas Babanas nalgas Ah, eles Viram? Olha, os gajos já nos viram Foda-se a usar Oh! 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 Tem herpes Tem herpes A das tetas Tem herpes Fugir, fugir A das tetas Tem herpes Fugir, fugir É lá a dizer Vai esta, vai esta Vai o caralho Tem herpes Foda-se Caramaral Ui, no fundo Eu não sei não digo Cabo O Edson Baro Caralho, tenho calma Vem cá! Ué, estou-se cá, pô! Estou, bro! Fala-se todo! Fala-se todo! Best Bombly! Highlight! Isto é a faixa de gás! Já é muito trava a língua! Eu tenho que ver esta gravação, que este aqui foi ali um bocado...